Boa tarde, sim, nós sabíamos da importância que o jogo tinha por isso, porque temos que fazer pontos para conseguir atingir o objetivo que queremos, mas enfim, não foi possível, vínhamos numa sequência boa sempre a pontuar, sabíamos do grau de dificuldade do jogo em função da valia também do adversário, penso que fizemos mais do que suficiente no compito geral para pelo menos sair com pontos, nem que fosse o empate neste caso e um ponto, mas acabámos por não ser, eu tinha dito na antevisão, tínhamos que fazer um jogo perfeito porque sabíamos que esta é uma equipa que até pelas características jogadores que têm, investe muito no momento da bola parada e tínhamos que estar, enfim, durante 90 minutos a não poder errar em momento nenhum, tivemos ali um pequeno detalhe que não correu tão bem e na realidade acabaram por ser felizes, penso que tendo em conta o que fizemos na primeira parte e no que foi possível jogar a partir do golo do adversário, penso que o empate seria um resultado que nos, enfim, servia, servia no sentido de tendo em conta o que aconteceu e a valia do adversário. Mas é assim, é continuar a ter dignidade no nosso trabalho, da forma como nos entregamos durante a semana e nos 90 minutos, tentar ser sempre mais fortes que os adversários, independentemente da valia que tenham. Falta duas jornadas, o Nacional está numa posição um pouco complicada, mas acaba de ser também bom no sentido que depende de si próprio, ou seja, terá que pontuar, é verdade, mas tem pelo afetamento dos adversários que são difíceis em termos de campeonato. Agora é preciso trabalhar no sentido de moralizar estes jogadores, se há mais nesse sentido. Sim, nós, enfim, o calendário é conhecido desde a primeira jornada, portanto sabíamos que naturalmente terminaríamos, em função do que foi o desenvolvimento deste campeonato, terminaríamos com três equipas que à partida estariam nos lugares de cima e que fizeram investimentos para que isso acontecesse. No entanto, isso não nos assusta, a nós cabe-nos jogar cada jogo, ainda hoje foi evidente que a diferença, apesar de orçamental ser muita, não foi assim tão grande no que o jogo diz respeito, eventualmente nós até merecíamos muito mais do que aquilo que aconteceu, e por isso cada jogo e cada ponto nós vamos disputá-lo até à exaustão, para conseguirmos verdadeiramente deixar o clube na segunda liga. E portanto esse será o nosso foco, os jogadores estão motivados em função daquilo que sentem que são capazes de fazer, vão lutar para não facilitarem em momento nenhum, mesmo que seja um ínfimo detalhe que o jogo muitas vezes tem, para que consigamos os pontos necessários para atingir o nosso objetivo. É verdade, não estamos numa posição tranquila, não estamos, muito derivada a alguma inconsistência que fomos tendo ao longo do campeonato, tivemos períodos muito bons, períodos muito maus, e esperemos agora terminar na reta final, bem. Ministro, a sua prioridade no Médica, sensibilmente desde o Médico de 66, porque as entradas estão perdidas de Luís Esteves e Bruno Conte? Eu penso que as entradas acabaram por não ser completamente tardias, porque a equipa estava a me dar aquilo que eu entendia que teria que dar, o Bruno acabou por entrar já num período de tempo, porque isto, eu digo sempre, mesmo contra 10, e reparem que o Farense com 10 acaba por ter uma muito boa oportunidade, talvez a melhor, sem ser a do golo. E nós, é verdade que olhámos sempre com a tentativa de querer fazer golo, sabíamos que não seria fácil ir por jogo interior, teríamos que ir por fora, sabíamos que depois também não era todo fácil, apesar de, ou seja, com o jogo exterior, de criar muitas oportunidades, porque é uma equipa que se fecha, naturalmente, e fundamentalmente foi matando os ritmos do jogo, e eu entendo as responsabilidades que cada um temos, mas, assim, a partir de determinada altura, não se jogou, simplesmente, e eu disse isso até no flash, por mais, enfim, calma que nós tínhamos nas nossas análises, verdadeiramente, é matar completamente o ritmo que nós queríamos meter, por facto, tentar aproveitar termos mais um, tentámos desfazer um pouco, com a saída, neste caso, do Clayton, por o Gustavo, para dar mais ofensividade pela direita, tínhamos na mesma o Zé Gomes pela esquerda, tentámos, havia bastante tempo, e eu disse ao árbitro, ele deu nove minutos, mas, muito provavelmente, até poderia ter dado mais, no fim, até não nos deixa fazer o último lançamento, em função daquilo que o adversário fez, penso que poderia ter feito, acabaram por jogar o tempo que eu entendi necessário, porque íamos estar em cima do adversário, naturalmente, com a presença do Dudu e do Bruno, penso que era o tempo suficiente para não nos, apesar da superioridade numérica, desfazermos daquilo que eram os nossos equilíbrios.